A sessão extraordinária de quarta-feira na Câmara Municipal de Caxias foi voltada para o projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal para reajuste do piso salarial dos professores em 4,17%. A classe compareceu para acompanhar a votação. Nós vamos tratar logo nos primeiros dias a respeito do assunto com o vereador Jerônimo, a categoria, o Jerônimo que pediu vista. Nós vamos examinar, vamos pedir os cálculos do sindicato dos professores e os cálculos previstos da Secretaria de Educação ou da assessoria do prefeito para que nós entremos num consenso, para que na próxima sessão que trouxemos o projeto novamente, nós possamos aprovar o projeto na sua integridade. Durante a sessão, houve divergência de opiniões entre os parlamentares Glariston Silva e Sargento Moisés. Eu pensei que você fosse ficar 100% do lado dos professores, até porque a sua esposa, professora também. O que eu acabei de falar, que as pessoas utilizam, do momento como esse, eu vou tentar... É... Nenhum momento que eu falei isso, quando eu sou professor, sou 30%, 70%, 80%. O presidente da Câmara tentou amenizar a discussão entre os vereadores. Os professores ressaltaram as principais reivindicações da classe e esperam que o reajuste seja aprovado. Então, direito tem que ser pago e tem que ser obedecido. Não precisa que o professor fique tirando o seu tempo disponível, que é de férias, para estar na praça, tentando comover a sociedade, comover os nossos vereadores, o nosso prefeito, enfim, todos os gestores. Eu acho que lei tem que ser cumprida. Nós não queremos, como falou diversas vezes, a boa-fé que vai comparar a tabaila. Não. O que nós fizemos foi baseado em uma lei, que é a do plano de cargos, carreiras e salário. E é isso que nós queremos que seja cumprido. É a nossa reivindicação maior. O prefeito Fábio Gentil enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para aprovação de reajuste salarial dos professores. Mas não chegou a ser votado, porque um dos vereadores pediu vista e a votação foi adiada para a próxima sessão. Eu acho que é necessário que nós tenhamos essa cautela de examinar, de cuidar melhor da proposta, inclusive com os números. Quantos alunos nós tivemos no ano passado e o cálculo gira em torno do percentual de alunos, alunos, professor e mais outros índices que nós temos que fazer, que faz parte do cálculo. Então, vamos lá.